Veja só que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para quem maltratamos o amor O amor não se maltrata não Para quem, essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu, você briga também Por coisas tão fanais E o amor em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer então é que se vê Que quem morreu foi eu e foi você Pois em amor estamos sós Morremos por nós Brigo eu, você briga também Por coisas tão fanais E o amor em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer então é que se vê Que quem morreu foi eu e foi você Pois em amor estamos sós Morremos nós Morremos nós